Meu nome é Mariana e essa é a minha pesquisa. As infâncias populares da região noroeste de Campinas e a escola de educação integral. A minha pesquisa começa quando me torna professora numa escola de educação integral na região noroeste de Campinas. A vida como trabalhadora nesse território vai me revelando aos poucos a sua complexidade e a vida compartilhada junto com as crianças, olhando o seu jeito de brincar, de estudar, de conviver, de negociar, vai me mostrando as suas potencialidades em dar sentido e significado para as suas práticas sociais. A minha pesquisa tem um desafio metodológico muito grande que é dar voz às crianças. Uma boa forma de conhecer a região noroeste é viajar pela avenida John Boyd Dunlop. Ela é a maior avenida da cidade, com 15 quilômetros de extensão e por ela passam aproximadamente 46 mil pessoas por dia. Ela começa no balão no supermercado Santa Catarina, na Vila Iapi, e vai terminar quase na Praça Concórdia, na região do Campo Grande. A avenida é a principal ligação dos moradores com o centro e com as outras regiões da cidade. Viajando por ela, vamos encontrar um território em desenvolvimento, uma paisagem que mistura cenas urbanas e um pouco rurais também. Tem muita gente morando nessa região. São mais ou menos 20.500 crianças de 6 a 14 anos que vivem aqui. E a vida não tem sido fácil. Alguns estudos feitos por adultos mostram como nosso território é precário. Por aqui, as pessoas ganham menos do que nas outras regiões. Conseguem estudar menos e também viver menos. Para nós crianças, tudo isso é muito grave, pois assim como os adultos, a nossa vida acontece aqui e também nós temos nossos direitos a uma infância plena e feliz. É nesse lugar que a gente brinca, estuda, fica com a nossa família, vai na igreja, circula. Aqui, nesse território, também tem uma escola municipal um pouco diferente das outras. Nela, as crianças de 6 a 11 anos ficam mais tempo brincando, estudando e se alimentando. O que será que as crianças sentem ao estudar nessa escola? Será que gostam, não gostam, aprendem mais, brigam mais? Será que vivendo ali, eles têm os seus direitos à infância garantidos? Você gosta de estudar numa escola de educação integral? Eu gosto. Por quê? Porque eu fico mais tempo estudando e eu gosto muito de estudar. E aprender também.